Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao podcast Juba Talks. Neste episódio eu converso com Matheus Bueno, que é um empresário e criador da consultoria Performance Máxima. Nesta conversa vamos falar com o Matheus sobre como encontrar seu propósito e alcançar seus objetivos de vendas e desenvolvimento pessoal. Já prepare o papel e caneta e anote esses segredos e códigos que serão passados nesse episódio. Bora! Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Juba Talks e nesse episódio, como vocês viram na introdução, estamos aqui com o Matheus Bueno. Isso aí, Ju, tudo bem? Isso aí, show de bola, cara. Estamos aqui a agradecer o Matheus Bueno, mas antes, Matheus, só dar um aviso. Claro. Duas coisas que a gente tem que avisar aqui. Primeiramente, ó, cadê? Aqui. Cristal Podcast. Cristal Podcast está aqui nos apoiando nesse podcast aqui. Se você quiser ter seu podcast, se você quer ter o seu sonho de ter o seu próprio programa de TV, bom, você vai ter um programa na internet, né? Perfeito. Você vai ter o seu próprio podcast, você vai aqui ter uma estrutura completa para você ter e você criar relevância nas redes sociais. Aqui a gente dá todo o passo a passo de como você ter do zero até você se tornar um influencer com base em cima de podcast. Então, se você quiser podcast, vem aqui na Cristal Podcast e aqui está aparecendo o arroba deles e pode entrar em contato e visitar a gente que está tudo certo. Outra coisa também que eu quero trazer, né? Eu até falei com o Matheus que eu ia dar um pulo lá. Nosso patrocinador e parceiro que é o Mister Garimpo, que é essa empresa aqui. Eles têm várias camisas de marca, se vocês quiserem, depois dá um pulo lá. Os caras são fera. Os caras só trazem conteúdo, assim, os melhores kits de roupa masculina excelentes. O meu amigo Rodrigo, que é um dos donos. Então, assim, o cara é fora da curva. Se você quiser algum kit de roupa igual a que eu estou usando, só coisa de marca, VR, arames, tudo que estiver lá, lá só tem de qualidade de ponta. Então, estamos juntos, pessoal. Mas voltando, então, para o nosso tema. Bom. Nosso podcast, como eu falo sempre, que ele é de tema, né? E esse podcast, até vim aqui agora, eu estava pensando, cara, qual o tema? Ah, o tema vai ser vendas, porque eu sei que o Matheus é um cara, né? Igual vocês viram aí, é um cara que conhece bastante dessa área. Especialista nisso, né? Só que também, a gente conversando nisso, antes aqui no bastidor, eu achei interessante a gente trazer também um tema também pautado para a PME. Pequenas, médias e empresas. Em cima disso tudo aí, como é que é essa questão do seu trabalho? Eu sei que você tem uma empresa também, né? Performance máxima. Performance máxima. Eu até achei que é isso mesmo. Está aparecendo um arroba aqui também. Beleza. Fala para a gente aí dessas questões, o propósito da empresa, de como é que você está trazendo esse... Enfim, essa expertise. Muito bom. Cara, o que acontece? Toda empresa precisa vender, não importa o tamanho dela, certo? Não importa se essa empresa hoje é de um autônomo, ou seja, uma pessoa que é independente. Não importa se é uma pequena empresa, e pequenas e médias empresas são a maioria das empresas no Brasil. É verdade. E não importa se você é uma grande empresa. A empresa só sobrevive se tiver venda. E o pequeno e médio empreendedor, o pequeno e médio empresário, ele muitas vezes tem dificuldade de ter acesso a algumas informações. Por quê? Porque ele já não é um micro que tem alguns subsídios e que são interessantes até certo ponto, de Sistema S e associações, etc. Sistema S, Senai, Sebrae, etc. Entendi. Só que ele também não está com grana ainda para comprar as grandes consultorias, que é de onde eu vim. Eu vim de anos atuando com grandes consultorias e atuando em grandes clientes. E aí, quando eu falo de grandes clientes, eu estou falando de gente que tem 70, 80 lojas para cima, indústrias, multinacionais, sim, multinacionais que atuam no Brasil, etc. Então, esse grandão aqui, ele tem dinheiro para acessar a consultoria grande e fazer com que o seu negócio se aproveite das informações e das ferramentas que a consultoria grande vai implementar junto da sua operação. E aí, nós temos o pequeno e médio aqui, que ele já não é micro, mas ele também ainda não tem essa disposição financeira. Não está lá, entendi. O que a gente fez? Pegou todos esses anos de experiência e transformou na performance máxima. A performance máxima hoje, então, entrega a consultoria para pequenas e médias empresas e ajuda o empresário a sair do caos nas vendas, fazendo com que a sua empresa venda de forma independente. Ou seja, a empresa não vai precisar mais dele para vender, porque essa é uma grande dor do pequeno e médio. Ele precisa estar vendendo, ele precisa estar cobrando o vendedor, ele precisa estar presente, ele precisa estar apresentando propósito. Então, esse é o primeiro eixo que a gente move. O segundo eixo é vender de forma independente e de forma veloz, que muitas vezes, por estar preso na operação, por estar cuidando de várias coisas ao mesmo tempo, as vendas não acontecem na velocidade esperada. Então, chega um lead, chega um cliente, chega uma necessidade, aí até ele conseguir dar atenção e etc., a venda não acontece na velocidade esperada. Então, a gente ajuda a fazer vendas de maneira independente, na velocidade necessária e na quantidade que o empreendedor precisa para bater suas metas, para alcançar o crescimento, para ter caixa, para lucrar e etc. Então, o nosso trabalho hoje é pegar toda essa expertise que a gente desenvolveu com o grande, a gente conseguiu transformar isso e adaptar isso para algo que seja aplicável para o pequeno e médio para que ele tenha vendas na velocidade esperada, na quantidade que ele precisa e de maneira independente. Então, esse que é o nosso negócio. Show de bola. Isso daí é uma fórmula que, no final das contas, é só dar certo. Uma das questões que eu penso assim, cara, que você falando, vem na minha mente aqui. Pequeno e médio empresário, PME. Por exemplo, uma pessoa que temos aquelas empresas que oferecem serviço e temos aquelas empresas que oferecem produto, que é o B2B e o B2C. Como é que é? Vocês veem essas questões? Vocês conseguem oferecer serviço para os dois também? Eu vou dividir em três grupos, certo? Quem vende diretamente para o consumidor, o B2C, e aí esse B2C, venda direto para o consumidor, ele pode ser por loja, pode ser por telefone, pode ser por WhatsApp, pode ser por site, etc. O B2B, que faz a venda de empresa para outra empresa, que aí pode ser até serviço também, mas tem produtos que são vendidos de empresa para empresa. Geralmente, você tem o canal Visita, você tem o canal Plataforma, você tem o canal Atacadista, etc. E você tem o B2C2B, que é venda para outra empresa que vende para o consumidor final. Certo? Interessante. Que são, por exemplo, Atacadistas de Alimento. Esse cara, ele fornece para um varejo para que esse varejo faça a venda para o consumidor final. Ele é uma indústria de cimento, ele fornece para um varejo que vende para o consumidor final. E o trabalho desse vendedor B2B2C, ele é muito focado no... Eu tenho que convencer o comprador ali do varejo, mas eu tenho que garantir que meu produto também seja atrativo para o cliente final, para que haja o giro, para que eu consiga vender mais volume, etc. A gente consegue atuar em todos esses ramos, temos experiência em todos esses ramos, e temos resultados comprovados em todos esses ramos. Por quê, Juba? Porque não importa necessariamente que tipo de negócio você tenha. Você tem alguns princípios que fazem com que a venda funcione. Boa. E esses princípios, ao serem aplicados, adaptados ao seu negócio, fazem com que a tua empresa consiga mais resultado e atingir a sua performance máxima. Ah, não. Show de bola. Então, legal é trabalhar com princípios. É isso que a gente faz. Cara, entrando nessa questão daí, vamos falar do Matheus também. Boa. Depois a gente volta nessa parte mais técnica, né? Beleza. O pessoal viu aí, a gente... Eu não sei se eu comentei aqui na introdução, mas a gente trabalhou junto, né? Perfeito. Numa época, né? Eu trabalhei como designer gráfico numa... Vamos dizer, numa agência interna. Na verdade, não é uma agência, era um time de comunicação. É, um time de comunicação... Dessa... Como é que fala? Dessa consultoria. Dessa consultoria, isso mesmo. Eu trabalhei lá quase, tipo, já estou até... É que faz tempo, na real, né, cara? É, faz um tempinho, assim. Se você for parar para pensar... Quatro anos. É, porque a pandemia agora... Cara, a pandemia... É, passaram dois anos e meio, três anos ali, né? Por esse estado. Só que a sensação térmica é de dez anos. Não, é um negócio sim, cara. Outra vida, né, cara? Mas foi assim, eu vou ser bem sincero. Uma vez eu até conversei com o Paulo, né? Que é um dos donos dessa consultoria. Eu falei, cara, eu... Assim, se eu pudesse voltar no passado e falar... E aí, você trabalhando assim? Eu falei, cara, eu trabalharia, cara. Porque foi difícil, é muito complexo, né? Você trabalhar numa consultoria. Seja qual for, qualquer consultoria. Mas, ao mesmo tempo, cara, foi uma das melhores coisas da minha vida, cara. Porque deu um estalo para mim, que eu era uma pessoa corrida dos ratos. Aquela coisa tipo... Aquela... Acorda cedo, vai lá, trabalha... Tipo assim, ganhar o meu... Às vezes, até a mentalidade. Cara, vou ganhar esse salário, porque eu vou ter que daqui a seis meses aumentar para esse. Depois aumentar para esse. Não tinha nada de comissão, nada. E é porque eu não conhecia também o outro sistema. Mesmo vendo outras pessoas ganharem. Mas eu não tinha entendido. Eu acho que muita coisa é você entender, né? Sim. E lá dentro, eu lá tinha vários conceitos, vários treinamentos, né? E nesses treinamentos, cara, eu vendo o treinamento e vendo as pessoas trazendo, às vezes, aquele job que eu tinha que fazer, o design, aquela coisa toda. Então, consumindo aquilo que eu produzia, né? Eu sempre produzia arte para essas consultorias. Aí eu comecei, cara, peraí, tem um negócio a mais aqui. Daí eu conheci aqueles métodos que eu acho muito legal. E essa questão de metodologia, cara. Então, assim, trazendo para essa questão de criatividade e metodologia. Você já criou alguma metodologia? Você adaptou? Como é que funciona essa questão de criação de metodologia dentro do que você faz? Cara, isso é muito interessante, porque quando eu comecei a trabalhar com vendas, e isso é uma história que eu acho que eu nunca contei. Opa, manda aí, manda aí. Em podcast ou em qualquer entrevista, sim. E nem nos cursos, sinceramente. Esse aí é um bom tema aí para a gente colocar. Mas como é que eu comecei a minha carreira? Eu comecei vendendo. E vendas, ela exige uma série de competências suas. Uma delas, inclusive a gente tem um curso sobre essas 12 competências organizadas dentro de eixos. Uma das competências que todo vendedor tem que ter é criatividade. Por quê? Porque um bom vendedor, ele conecta informações que estão, talvez, desconectadas para a grande maioria. E criatividade é isso. Eu tenho uma informação aqui, uma informação ali. Eu conecto essas duas e gero... Eu traduzo essas conexões de maneira prática e etc. Então, eu sempre tive essa veia criativa. Por quê? Pelas questões que geram criatividade. Leitura, estudo, conhecimento geral. Eu fiz teatro, então eu tinha um leque artístico também por trás da minha atuação. Só que, ao mesmo tempo, eu já tinha entendido que vendas é processo. Vender é um processo. Não importa muito o que você vende. Vender é um processo. No final do dia, o que eu preciso? Tantos leads entrando, uma carteira de clientes assim. Eu preciso fazer tantas visitas para conseguir gerar tantas propostas. Para chegar em tantos negócios e conseguir... Tantas negociações e conseguir faturar tanto. Pronto, é processo. E aí, o que eu fiz? Mas, usando a criatividade, conectando coisas que estavam, para a grande maioria, desconectadas, eu consegui criar o meu primeiro processo ainda como vendedor. E escrevi ele. Isso lá atrás. Antes de você conhecer o sistema de consultoria. Sim, isso foi em 2007. Foi em 2007. Então, faz muito tempo. Quase 15 anos ainda. Exatamente. São mais de 15 anos, na real. Então, assim, quando eu escrevi essa metodologia, eu enviei para o CEO da empresa que eu trabalhava, Porto Seguro, companhia de seguros. Ah, sim. E enviei, assim, do tipo, vamos mandar para ele, vai que ele lê, vai que ele gosta. Mas com zero expectativa. Não é que o cara leu? Não é que eu recebi uma ligação e a gente conversou sobre isso? Acabou que a Porto Seguro comprou a seguradora do Itaú depois e o projeto era virar um curso e acabou que não virou. Eu agradeço a Deus também por causa do tempo. Todas as coisas têm o seu tempo determinado. E eu entendi porque ele não deu certo naquela época. Porque agora está dando. Entendeu? Então, assim, esse lado criativo me ajudou a processualizar. Quando você é criativo, você coloca isso para dentro de um processo e você melhora ele. Você deixa ele mais fluido, você deixa ele melhor. Entendeu? Então, você precisa ser criativo para vender. Não necessariamente todo bom vendedor é criativo. Perdão. Todo bom criativo não é um bom vendedor, mas todo vendedor é criativo. Entendeu? Pelo menos tem que aprender a ser criativo. Tem que. Todo bom vendedor é criativo. Cara, faz sentido isso aí. Porque eu vou ser bem sincero, cara. Eu, não que eu não... Eu nunca fui dessa estrutura de vendas, assim, sabe? Uma das coisas é vender, outra coisa é você se apresentar. Eu sempre fui bom de me apresentar. Sempre fui bom de falar em público, essas coisas. Mas vender mesmo, tipo assim, aquela questão de você estar numa loja, essas coisas, nunca... Essa experiência mesmo, assim, eu nunca tive, mesmo se eu já tive experiência de vendas, assim, de alguma coisa ou outra, tal. E eu vou ser bem sincero. Para mim, é uma das coisas muito difíceis, cara. Mas eu, mesmo sendo comunicativo e criativo, eu não consegui me encaixar muito bem em vendas. Como é que, tipo assim, tem alguma dica para pessoas igual eu, por exemplo? Sim. Tem, sim. A primeira coisa é essa. Você não precisa ficar frustrado. Porque ser criativo, ter uma boa oratória, ter um raciocínio lógico que te ajude a te apresentar, ser bom comunicador, não garante que você seja um bom vendedor. De fato, por quê? Porque venda é um conjunto de competências, um conjunto de habilidades que vão fazer com que você chegue a ser um bom vendedor. Então, uma das coisas que é muito difícil, e por isso que vender é um desafio, encontrar bons vendedores é um desafio. Imagina. Uma das coisas difíceis é que algumas competências parecem antagônicas entre si. Você precisa ser criativo para vender bem, mas também você precisa ser assertivo. Ou seja, você tem que ter muitas ideias, você tem que conectar coisas que estão claramente desconectadas, mas você precisa escolher de forma rápida aquilo que você vai falar e encaixar isso para a realidade da pessoa. Então, isso parece antagônico também. Mas aí que entra o processo. Naturalmente é. Aí é que entra o processo. Porque dificilmente, lá na performance, a gente tem 12 competências mapeadas que todo vendedor tem que ter. Todo bom vendedor tem que ter. Criatividade. Posso perguntar quais são essas 12? Uma vez um, porque a gente perguntou para um cara. Não, não, não precisa do 12, por exemplo. Eu perguntei para um cara uma vez e o cara falou, são seis perguntas. Aí ele não quis falar a sexta. Compre o meu curso que vai ser a sexta. Não, não tem problema. Mas o seu lembrar de todas aqui agora vai ser melhor. Não, não, mas traz umas principais. Sim, sim, vamos lá. Autoresponsabilidade, foco, assertividade, criatividade, influência, otimismo. Eu falei quantas até agora? Bom, eu falei algumas, mas eu entendi. Vamos lá. São 12 ao todo, certo? E apesar de ter escrito esse material, às vezes foge algumas delas. Mas o trabalho é o seguinte, dentro das 12 competências, dificilmente você vai ter alguém que brilhe em todas elas. Isso é muito legal para o dono de pequena e média empresa que está construindo a sua equipe. Às vezes quem está nos ouvindo aqui, o cara está construindo uma equipe de vendas, etc. E aí ele quer procurar o cara que seja uma estrela, que brilhe em todas essas competências, etc. Conhecimento técnico é uma dessas competências que é uma competência emocional, porque você precisa, você tem uma carga emocional muito grande, um desgaste emocional muito grande para ganhar conhecimento técnico, entendeu? Então você precisa buscar isso de forma emocional também. Então assim, dificilmente você vai ter alguém que brilhe em todas essas competências. Quando você tem um processo, você não depende que a pessoa brilhe em todas elas. porque ao ter um processo e ter um método, você diminui a necessidade do talento, você diminui a necessidade de um herói nas vendas. Porque tem cara que acorda e ele vende mesmo, mas tem cara que boia o que planeja. A grande maioria não. A grande maioria não. Então quando você tem um processo, você depende menos de um herói. Então quando você compra a consultoria da Performance Máxima, a gente tem a nossa plataforma lá, e a frase que está na home da nossa plataforma para o chairman, para o dono da empresa é, você precisa ter processos espetaculares para que pessoas comuns tenham resultados incríveis. Então olha aí, cara. Entendeu? Então o meu processo é espetacular. E aí se uma pessoa comum seguir esse processo, ela alcança resultados incríveis. Entendeu? Independente do talento que ela tem, é independente do... É o mapa, né? É o mapa, exatamente. Precisa ter esse mapa. Cara, sabe por quê? Eu estava conversando com um amigo nosso, o Diego, até eu comentei aqui, ele foi o nosso primeiro podcast que vai lançar agora. Já lançou, né? Esse podcast aqui já é o quarto episódio, então ele já lançou. E aí, cara, uma das coisas que eu... Conversando com o Diego essas semanas aí, trocando uma ideia com ele, eu aprendi um negócio, eu aprendi não, eu já sabia, mas sabe quando ele fala um negócio e dá aquele estalo? Ele tem, acho que 400 funcionários que envolvem diretamente que ele lidera. E aí uma das coisas, são quatro franquias que ele tem, sabe? E uma das coisas que ele comentou, que ele falou o seguinte, cara, eu estou investindo 60 mil reais em treinamento para esses caras em junho, só em um mês. Eu falei com ele, cara, isso é muito, hein, cara. Ele, meu amigo, você não tem noção. Para você, estou queimando 50 mil reais. Mas para eles, eles vão me triplicar e quadriplicar isso daí no primeiro mês. Ah, não tenho dúvida. Eu falei, cara, faz sentido. Até mais até, né? Porque é uma coisa, tipo assim, é o investimento que é médio e curto prazo, né? Sim. E isso aí é muito legal para quem tem uma média empresa, né? A gente tem clientes que dobram de vendas de um mês para o outro. De um mês para o outro é rápido, né? É rápido. Não é um negócio que você vai demorar seis meses, né? Sim, é rápido. Dependendo da estrutura da empresa e da capacidade executiva dela. Obviamente que não são todas as empresas que... Mas é rápido, dependendo do... Mas é rápido, é rápido. Entendeu? E o treinamento e o desenvolvimento de pessoas no Brasil ainda é encarado como custo. É, infelizmente... Que legal que esse cara já tenha, o Diego, né? Ele já tem essa visão de que, cara, isso é um investimento. Porque, de fato, é. Cara, ele retorna. Ele retorna. E, às vezes, e eu já passei por essa situação. Às vezes, o investimento em treinamento, ele faz você parar de perder o que já é um baita de um retorno. É verdade. Entendeu? O que já é um baita de um retorno. Porque o verdadeiro custo de um vendedor, e isso aí é importante para quem está nos ouvindo, se puder, anote. O verdadeiro custo de um vendedor não é quanto ele ganha. É os negócios que ele perde. Ah, olha aí. Entendeu? Por quê? Porque você já investiu em marketing, você investiu na estrutura, você comprou produto, veio o cliente e o vendedor não converteu, pronto. Ele custou. Aqui ele custou. Entendeu? Então, o verdadeiro custo de um vendedor é o quanto ele deixa de vender. Deixa de vender. Entendeu? E como é que eu faço para acabar com isso? Primeira coisa. É investir em treinamento para ele. Tem que investir em treinamento para esse cara. Porque as pessoas não vêm prontas, né? Exatamente. E isso que você está falando é tão interessante, cara, que isso daí me lembrou de uma questão também. Que agora você falando, eu falei, cara, eu tenho um método. Eu esqueci que eu tenho um método também. Quando eu vou vender um método meu mesmo, que eu falo, cara, se eu fizer isso, vai funcionar. Porque se eu chegar, igual você falou, vai vender. Aí, ó, tem esse produto aqui, você vai ter que vender para esse cara. Eu, cara, eu começo a me bananar na oferta. Me banano todo, porque o produto eu sei que é bom. Só que às vezes não é oferta do jeito que eu ofereço para o cara, o cara já não quer escutar. Aí, o que eu trago para mim? Primeiro eu começo a trocar uma ideia com o cara. De um jeito tranquilo. Aquela questão do aborto positivamente, né? Só que sem saber, acaba que isso entrou na minha vida. Não, eu troco uma ideia com o cara, tipo, pergunto da família dele, pergunto dele, do trabalho, aquela questão toda. E uma das coisas que, vendo daí a questão do Érico Rocha, que é um cara que eu estudo muito. Massa. Que é um cara, eu estou falando da parte mais, da meia parte, que é a parte mais marketing digital. Perfeito. Uma das coisas que ele falou, e eu nunca mais vou esquecer, ele falou o seguinte, cara, cuidado, não confunda veículo com oferta. Daí você fala, como assim não confunda veículo com oferta? Por exemplo, você vai vendo, no meu caso, eu vendo como a pessoa ser um bom designer. E isso é o veículo. Entendeu? É isso que é o segredo. Você não pode chegar lá, eu só... Eu te ensino isso. Eu te ensino a você ser um bom designer. Não é bom eu vender isso. Isso daí não é uma oferta boa. Talvez a pessoa vá olhar e falar, não quero, deixa pra lá. Mas se eu chegar para a pessoa e falar, eu te ensino a você ter liberdade financeira fazendo arte. Talvez isso seja uma oferta melhor. E aí eu comecei a entender isso daí, cara. É esse tipo de coisa. Então, para mim, eu utilizo mais essas técnicas. Isso é muito legal. E, pô, isso não é óbvio. Pô, eu tenho que vender o resultado, não a transformação. Não é? É verdade. Isso, cara. Eu tenho que vender o resultado, não a transformação. O transformação, ele chama de veículo lá. Por isso que eu falei pra veículo. É onde você vai chegar, né? Só que isso não é natural. O natural é você começar a ficar falando da transformação. É verdade. Cara, como é que eu deixo de cair no natural? Eu preciso escrever o meu método. É aí que muita gente erra. Não, a gente sabe vender. Onde é que tá esse método? Não, tá aqui. Todo mundo sabe. Não, cara. Escreva. Bota no papel. Entendeu? Bota no papel. Pra quê? Pra que todo mundo tenha onde consultar. Entendeu? A tradição oral, ela já serviu pro nosso mundo. Hoje, não mais. A gente precisa da coisa escrita. Então, escreve. Entendeu? Pega essas ideias que você tem, esse conhecimento que você tem, transforma num fluxograma. Daí, pega cada caixinha desse fluxograma e escreve o que fazer e como fazer. Entendeu? Sim, sim. Pronto. Aí você já construiu o teu método. Entendeu? Interessantíssimo, cara. Porque cada negócio é cada negócio, né? Sim, sim. E essa é uma das coisas que a gente entrega lá na performance também. Que é o seguinte, cara. Tudo que você precisa conhecer, tá na internet. Não precisa mais. Ah, eu preciso contratar consultoria pra conhecer uma metodologia. Não. Não preciso. Não precisa. Paga 20 dólares pro chat GPT, entendeu? Compra o premium dele, que ele te ensina tudo. Executar isso aí é outra história. É, e outra. A pergunta certa pro chat GPT. Exatamente. Então, assim, pô, beleza. O que a gente faz? A gente organiza esse conhecimento. Quando eu comecei a dar treinamento pra uma rede de montadora de veículos, o principal problema era que o vendedor, ele tinha pouco conhecimento sobre aquilo que ele tava vendendo. Não conhecia o produto. Ele conhecia pouco o produto, ele conhecia poucas técnicas, entendeu? Então, ele tinha dificuldade de acessar isso. Era difícil. Tinha que comprar livro. Aí, o livro tava escrito em inglês. Ou então, você tinha que acessar um blog. E o blog tava escrito em inglês. E aí, pô, até o cara traduzia. Não traduzia, entendeu? Até alguém chegar, traduzir, vender em palestra. Aí, o cara ia numa palestra. Aí, ele via. Então, o conhecimento era muito espaçado. Era muito difícil do cara adquirir. Poucos anos depois, com a popularização do conteúdo técnico dentro do YouTube. Porque o YouTube começou com vídeo de zoeira. E aí, depois, a galera foi entendendo, né? Olha, dá pra colocar conteúdo legal no YouTube. Dá pra construir blogs legal com a cultura da leitura do blog, etc. Pouco tempo depois, então, o problema do vendedor já não era mais a falta de informação. Era o excesso. Porque daí, ele chegava e falava assim. O overdose de conteúdo. Tá. Agora, eu conheço o Spin Selling. Eu conheço o Batna. Eu conheço a negociação do Como Chegará o Sim lá de Harvard. Porque daí, agora, todo mundo tá falando disso. Aí, eu conheço... Eu li naquele blog que funciona aquela técnica do... Enfim, do Lobo de Wall Street. E aí, cara, beleza. Da caneta, né? Que a turma adora pegar aquela cena da caneta. Tá, qual que eu uso? Qual que funciona? Entendeu? Bom, beleza. E aí, o que eu descobri? Rapidamente. O problema não é, agora, a falta de informação. Mas é organizar essa informação. Organizar essa informação. Pra que a minha empresa, ela, ao aprender uma informação nova, ao aprender algo novo, ela consiga evoluir com isso. E eu consiga chegar no... Gerar outro resultado com isso. Esse é o grande desafio. Não é achar a informação. É organizar a informação que eu tenho para levar a minha empresa pra um novo patamar que gere mais resultado. Já gerou tanto corte aí que eu vou querer. Não, esse aí... Podcast aqui é pra isso. A ideia nossa é gerar esses espíritas. Mas voltando a essa questão que você falou de escrever o método. Perfeito. Cara, sabe o que me lembrou? Me lembrou aquela questão que eu gosto muito de trazer também no podcast. O pessoal dos outros episódios viram isso. Que é a questão que eu gosto muito de trazer o contexto judaico-cristão da parada. Perfeito. Cara, sabe o que é com o judaico? Vou usar exemplo. O judeu, ele é um negócio que é muito interessante. Desde lá da época dos hebreus, os caras, eles escreviam tudo, né, cara? Escreviam tudo. A gente tem a Torá, que é os primeiros cinco livros da Bíblia. Os caras escreviam. É igual você falou... A profissão escriba é de lá, né? A escriba é bíblica, né? Que é o copista, né? Que é o copista bíblico. Não, os caras estão até hoje. Lá em Israel, até hoje, o governo israelense tira uma lei Rouanet lá só pra escriba. É literalmente isso. E aí, os escribas escreviam em tabletes. Talvez não, principalmente em couro de ovelha, de carneiro, né? Então, o negócio é muito interessante. Só que, presta atenção, só numa questão que eu sempre falo com todo mundo que às vezes eu troco quando chego nesse tema, sabe? Cara, pega os vikings e pega os judeus. Claro que são outra época. Mas, assim, os vikings, a cultura deles quase morreu, cara. Por causa de uma questão. Eles não sabiam nem ler e nem escrever. Perfeito. A única coisa de vikings que sobreviveu foram cronistas. Às vezes, um norueguês saía e morava na Inglaterra e aprendia a ler e escrever. Escrevia crônicas do avô dele. Sim. Então, assim, não morreu. Aí ele ouvia a história do avô e transcrevia ali. Exatamente. Ninguém sabe direito como é que era a vida dos caras. Até essas séries que lançam aí. Tem um canal que eu sigo chamado Brasão de Armas. Que ele fala, cara, aquela série, eles dizem que os vikings eram motoqueiros da Idade Média. E não é, assim. Os caras eram outro contexto e tal. Tá meio errado a série. Então, assim, porque ninguém sabe como era. Ninguém sabe. Mas os judeus, todo mundo sabe exatamente o que Moisés fazia há 3 mil anos atrás. Quando o povo saiu do Egito. Sim. Como eles foram atacados lá. Abraão. Os caras sabem tudo por quê. A linguagem oral se transformou em linguagem escrita. Acho que isso daí, também na parte profissional, tudo na vida tem que ser escrito. É, os judeus têm isso. As grandes civilizações que a gente conhece bem são porque conseguiram escrever e traduzir de alguma forma. E isso tem que vir para o papel. Dentro da sua empresa, os processos têm que estar no papel. Para que as pessoas saibam aonde buscar. Vai ter uma hora que todo mundo vai estar em dúvida. Como é que funciona mesmo? É, tem que ter uma constituição. Exatamente. Tem que ter isso, cara. Tem que ter esse processo escrito. E aí, com isso, você consegue trazer as evoluções necessárias para a empresa. Então, cara, tem que ter, tem que tirar do papel, tem que tirar da cabeça. Tem que ir para o papel. Tem que ir para o papel, é. Tem que ir para o papel. Tá, uma questão também do, voltando agora na parte mais pessoal mesmo. Você acredita em Deus, cara? Sem dúvida. Sou de uma, não, é uma pergunta assim, eu sei que ele ia responder, mas é bom. Eu venho de uma família cristã. Os meus pais se converteram. Na verdade, meu pai foi o primeiro convertido da família dele. E a minha mãe daí também já é filha de cristão. Meu avô, por parte de mãe, se converteu quando adolescente. Adolescente jovem, né? Assim, na verdade, você pega a geração do meu avô, que tem 91, está vivo até hoje. Caraca, esse aqui é rico. É, e ele, pô, não tinha esse negócio de adolescência, né? Você fazia 14 anos, você era um homem, então... Tinha que trabalhar. É, ele se converteu ali, logo com, se eu não me engano, 17, 18 anos de idade. Legal, cara. Numa cruzada evangelística da Igreja Metodista, no interior do Paraná. E nós somos uma família que, até hoje, está ligada à fé cristã. Geracionalmente, nós somos cristãos. Meus filhos também já estão indo na igreja e tudo mais. Que massa, essa tela. Já estão ensinados assim. Eu sempre pergunto isso, cara, para os convidados. Sempre a gente traz esse assunto, porque eu acredito, cara, que, muitas vezes, a gente... Eu acho que hoje em dia já está mais difundido isso, com vários influências, também nessa área de desenvolvimento pessoal, se convertendo. Como a gente tem agora o Primo Rico, que está começando na igreja agora. Nós temos ali o Tiago Brunet, que está... O cara é um dos maiores nomes aí do desenvolvimento pessoal. E ele é um pastor, né? Ele é declarado. Todo mundo sabe disso. E, assim, eu acho muito legal trazer esse... Eu estou falando o desenvolvimento pessoal certo, né? Trazer esse conteúdo certo. Eu acho que... Não sei se você conhece... Claro, eu estou citando nomes aqui. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas ele é um cara que também traz essa base religiosa. Queira, queira, não queira, é uma figura de referência no desenvolvimento humano. Exatamente. Apesar de ter outros contextos, ele nem traz muito essa área de empresarial, né? Mas, assim, trazendo esses nomes, por quê? A maioria desses nomes tem uma base dos princípios, né? E trazendo de princípios, assim. Como é que você compara essa questão do... Você acha que é importante para você... Estou falando do jeito mais... Do grosso modo, né? O resultado das vendas é dinheiro. De você ganhar dinheiro, de você fazer dinheiro, ou essa questão de trazer a fé junto? Eu acho que o fazer dinheiro e o ter dinheiro, ele é uma consequência, né? No nosso mundo, de uma série de fatores. Inclusive sorte. Né? Agora, o que acontece? Você só vai ser um ser humano produtivo se você tiver certos equilíbrios na sua vida. Você só vai ser um ser humano plenamente saudável se você tiver certos equilíbrios na sua vida. Isso eu não estou falando... Eu não tirei isso do nada. Eu fui estudar, porque como quem trabalha com desenvolvimento humano, eu fui atrás desses conteúdos. Então, o ano passado foi um ano onde eu mergulhei no desenvolvimento humano. Mergulhei. Que massa. Porque eu estudei muito desenvolvimento de negócios, né? Estudei muito desenvolvimento de vendas, estudei muito essa questão de finanças empresariais, etc. E tal, para entender a mecânica do negócio. Legal. Poxa, o que estava me faltando? Vamos para o desenvolvimento humano, que eu quero entender mais um pouco sobre isso. Então, ano passado, eu me dediquei a isso e fiz duas certificações. Certificações, né? Uma certificação como terapeuta. Então, foi atrás de formação técnica psicológica, etc. Sim, sim. E um curso de psicologia moral, né? Interessante. Não sabe como é que você diz isso. É. O que acontece? E aí, só para contextualizar o porquê disso. Nós, como seres humanos, temos seis grandes fontes de sofrimento. Aquilo que nos desequilibra, certo? E uma delas, que é extremamente ignorada pela psicologia moderna, é a espiritualidade. E eu não estou falando aqui do cristianismo. Apesar de eu, pessoalmente, acreditar que o equilíbrio só vai haver por conta se você desenvolver a fé cristã. Mas o que acontece com a espiritualidade? Todo ser humano que não acredita num além, num algo a mais, ele sofre. Sozinho. Sozinho. Ele sofre sozinho. Entendeu? Não tem como você ler a obra de Nietzsche e achar que aquele homem está bem. Entendeu? É. Você sabe até porque morreu suicida. Então, você vê o sofrimento do cara quando ele se desliga do cara. Não há uma perspectiva. Nós morremos e acabou. Entendeu? A gente só desliga a nossa matéria e deu. Entendeu? Então, essa é uma fonte de sofrimento humano. E aí, a psicologia moral tomista, ela mostra o seguinte. Tomás de Aquino, ou São Tomás, de acordo com a tradição católica, ele foi o cara que conseguiu desdobrar os ensinamentos de Santo Agostinho sobre o entendimento de como funciona a alma humana. Santo Agostinho, como é que Santo Agostinho aprende? Com o apóstolo Paulo. Lá, o cara que tirou o cristianismo do status de seita judaica para a fé cristã e fundou todas as igrejas que deram início. Levou para a linha grega. Exatamente. Levou para a linha grega, levou para a Europa. Então, São Paulo, ele é o cara. Ele traduz muitas coisas da alma humana. Santo Agostinho, de Ipona, né? Eu gosto bastante. Ele traduz a alma humana e Tomás de Aquino eleva isso. Eleva isso para o outro livro. Boa indicação, cara, porque eu vou... Não, é excelente. A Suma Teológica de Tomás de Aquino é... Nunca li isso daí, olha. São seis volumes, se eu não me engano. É um livrão, assim. Não é uma coisa assim. Não é uma coisinha simples, mas aonde que entra esse entendimento? A psicologia começa dentro do cristianismo. E aí, sem querer gerar polêmicas, né? Não, sim. Porque nós não estamos... É a história, na verdade. Exatamente. É a história. Uma instituição que observou, catalogou, conseguiu entender, traduzir comportamentos humanos. A primeira instituição que fez isso e que faz isso até hoje, né? Há mais de dois mil anos, é a igreja cristã. É verdade. Entendeu? É a igreja que consegue fazer isso. E eu digo assim, depois de ter feito esse curso... Inclusive, tem referência na internet. Tem esse curso na internet. Posso indicar aqui o professor... Eu vou pesquisar depois também. É, o professor Vitor Salles é um parceiraço, assim. Eu tive o prazer de me tornar amigo dele. E é a referência no Brasil hoje com esse curso, né? Psicologia Moral Tomista. E ele mostra isso, né? Que a saúde da alma humana, ela já está mapeada. Já está mapeada. E por que isso é importante? Porque a saúde emocional leva à produtividade. É verdade. E nós não estamos aqui... Eu não preciso que você espiritualize a sua empresa ou o teu comportamento num sentido beatificador da coisa, né? Santificador. Apesar de saber que isso é saudável. Apesar de pessoalmente eu entender que esse é o caminho. Mas o que eu estou querendo estimular aqui com essa fala e o entendimento que a gente traz é o seguinte. O conhecimento está lá. E o desenvolvimento emocional passa pela espiritualidade. É um dos aspectos. É um dos seis aspectos. Onde você consegue se desenvolver a partir dali. Então, cara, tem muita ligação. Interessante, cara. É isso aí. Acho que trazendo esse tema aí, cara. Desenvolvimento pessoal mais Bíblia. Eu estava conversando com um amigo meu, o Baiano. Eu acho que vai ficar feliz que eu citei ele aqui. E aí eu estava no carro com ele trocando uma ideia. Estava ele e o namorado dele. E a gente estava conversando sobre essa questão de livros de autoajuda barra Bíblia, né? Que eu estava citando livros de autoajuda que eu já li bastante. Preciso me dar sucesso lá na consultoria. Eu lia bastante. E uma das coisas que ele comentou comigo é que ele falou Cara, isso que você está me falando aí, está na Bíblia, em provérbios. Eu falei, lembrei. Eu já tinha li provérbios. Pô, pelo amor de Deus. E eu estava citando um cara. Eu citei o Augusto Cury e mais outros caras, sabe? E aí ele falou, cara, está na Bíblia. Eu falei, cara, por que a gente... Obviamente, não precisa você... Todo mundo, na minha opinião, tem que ler a Bíblia. Mas assim, se a pessoa não é da religião, às vezes não quer ler a Bíblia. Mas, cara, ler a Bíblia, lá tem muita coisa que traz, principalmente para vendas, né? Isso é muito interessante, né? Provérbios ali tem aquelas questões de você... Achamos um versículo esse tempo atrás? Achamos assim, né? Como se eu tivesse... Cara, às vezes é assim, viu? Às vezes é desse jeito. Na verdade, assim, vou refazer a frase. Um versículo me saltou aos olhos essa semana. Está lá em Ezequiel, o profeta Ezequiel, que Deus está falando com uma pessoa, está exortando ele para um bom comportamento e ele fala assim, olha, pela sua capacidade de fazer bons negócios, você juntou muitas riquezas. Olha isso. E Deus não condena isso, né? É interessante. Deus condena a soberba, Deus condena a ganância, a avareza. O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro. Que é diferente de você trabalhar bem e ter o seu pagamento que você fez. Então, assim, o que acontece? Deus, ele fez a lei da vida, né? Do espírito da vida, que é a lei do seguinte, aquele que confessar a Jesus Cristo como seu Senhor Salvador será salvo. Beleza. A segunda lei que é imutável é a lei da natureza. É a lei da semeadura. É verdade, é. Entendeu? E aí, esse é um versículo que mostra ali, olha, você viveu isso, entendeu? A capacidade sua de fazer bons negócios te trouxe riquezas, te trouxe dinheiro. Eu falei, olha aí um versículo bom, né? Para a gente... Olha, quem vende bem, ajuda a riqueza. Nossa. Entendeu? Então, e provérbios é, eu quero administrar melhor o meu tempo, as minhas finanças e a minha família. Vai ler provérbios, né? Eclesiastes. Eclesiastes é sobre sentido da vida, é sobre velhice, é sobre energia. Vai ler eclesiastes. Salmo, você tem... Olha, todos os textos que você extrair ali, é igual mesmo a própria Bíblia fala, se você... É tipo aquele vinho, né? Aquele cara que faz o vinho com o pé, antigamente fez com o pé, até hoje, né? E aí, ele pode até tirar totalmente o vinho da uva, mas sempre vai ter mais um restinho ali. Então, a Bíblia é desse jeito. Alguma coisinha vai ficar, né? Mas, cara, continuando esse tema de exame pessoal da alma e espírito, eu queria falar sobre propósito, cara. Sabe por quê? Porque, voltando àquela no início do podcast que eu falei que, na minha vida, o que mudou, o meu estalo dentro da Sué Sem Vendas, foi uns treinamentos que tinham lá que também falavam sobre propósito. E lá tinha um treinamento que era muito legal, que era oito atitudes vencedoras, né? Excelente, assim, o conteúdo que tinha lá. Até você dava bastante treinamento, né? Sim. Uma vez, eu lembro de um treinamento que você fez, até citei num podcast uma vez, que você falava sobre heróis e era bem legal. Ah, sim! Eu fiz a arte dele, o pessoal gostava. Cara, aquilo virou até camisa, né, cara? Virou, virou, virou um produtaço. Ficou muito legal até. A gente fez um paralelo, pra galera entender, né, dentro dessa metodologia comportamental, que nem é daquela empresa, na verdade, de uma outra empresa. Sim, é uma adaptação. E a gente fez um paralelo com os heróis da Marvel e da DC, que estão na moda aí com relação a isso, então a gente trouxe essa figura. É. Foi bem legal. Muito legal mesmo. E foi um aprendizado muito legal, você trabalhava também contigo também, de elogiar também o trabalho do cara, que foi, os briefings eram muito bons. Ô, que massa! Era horrível quando alguém chegava com um briefing, cara. Aqueles briefings. Eu tive uma experiência muito legal também essa semana, eu até lembrei de você. Eu passei um briefing pra uma pessoa que é de outra empresa, mas como a gente tá fazendo uma parceria, e aí eu passei o briefing e eu falei, olha, tem algumas coisinhas que eu vou ter que arrumar aqui, agora que veio, que eu notei que o meu briefing não foi legal, então você me desculpa. Ela falou, olha, se todo mundo me passasse o briefing que nem o seu, eu tava feita na vida. Eu falei, olha aí, acho que eu vou fazer um módulo de como passar briefings. Cara, tem que fazer um curso. Eu ia comprar. Aí eu falei, então eu vou fazer o seguinte, agora que você me elogiou, eu vou te mandar um áudio, e aí todo designer que tá nos ouvindo vai entender. Eu vou te mandar um áudio, um só falando de tudo, e vou falar assim, nesse slide aqui você dá um tchan. No outro aqui, eu gostei muito dele, só muda tudo. Áudio de revelação que eu falo, né, cara? Uma hora de áudio, e aí tem sempre umas revelações que tem que ter no meio do áudio, né? Mas falando de propósito... É, voltando nessa parte do propósito, cara, uma das coisas que eu mais, que foi o meu Swift, né? Swift mudou a minha mente ali, foi a questão de que o propósito é uma das principais coisas. O propósito não necessariamente é uma coisa que você retabiliza, mas é uma coisa que ele vai dar sentido da vida. E aí eu li um cara chamado Victor Frank, lá no Sucesso, vocês devem conhecer, obviamente. Fantástico, fantástico. O cara é fantástico, judeu também, o cara espetacular, né? Passou... Sobrevivente de Auschwitz. Sobrevivente de Auschwitz e de outros, e pior, não era só Auschwitz, eram outros. Outros campos de concentração. E o absurdo, assim, né? E uma das coisas que eu mais gostei, então o livro dele é aquele Sede de Sentido, né? Que se você for ler aquele livro, ele tem, acho que 130 páginas, assim, é mixaria, assim, mas é um dos livros mais pesados que eu já li na minha vida, assim, você treme lendo ele, dependendo do que você tá, assim, cara, e é um livro muito difícil de você ler, mesmo sendo pequeno. É um livro que você tem que alimentar muito, assim, você se alimenta mesmo, né? E uma das coisas que ele falava, né, de criatividade, também envolvendo o propósito, que se você entender o seu propósito, o seu sentido da vida, ele fala várias situações, depois eu peço que quem tá assistindo lê. Mas uma das coisas que eu trouxe, que eu levei pra mim, que é o seguinte, se eu viver minha vida pegando a minha ferramenta e fazendo pros outros apenas, eu vou estar pegando aquilo que Deus me deu de mais talento e utilizando pra outras pessoas. E no meu caso, a minha ferramenta, ela esbarra um pouquinho com o meu propósito, porque o meu propósito é o quê? É trazer conteúdo e fazer com que a outra pessoa entenda o conteúdo. Eu acho que todo mundo tem esse propósito, né? Mas, assim, eu vejo que pra mim, nem todo mundo, mas todo mundo faz isso, entre aspas, né, mas eu, no meu propósito é esse, cara, se eu, desde quando eu comecei a trabalhar, desde tudo, desde o início da minha vida, cara, eu via um conteúdo muito complexo na escola e tudo, e eu pegava esse conteúdo e trazia de uma maneira machigada pras pessoas, seja qual for o conteúdo, até ensinar uma história. Na escola eu ensinava história pros moleques. Sim. Eu li, eu resumi, o primeiro resumido de um texto era eu. E isso aí, isso tá dentro do meu propósito, né? São ferramentas que eu utilizo pra trazer esse conteúdo. E aí eu queria ver de você, como é que essa questão, como é que se traz o propósito também nessa questão profissional, nessa questão de fé, mas envolvendo o profissional também. Perfeito. Não tem como você ter uma boa empresa sem ela ter um propósito claro. E a empresa vai ter um propósito claro se o dono dela tiver um bom propósito, um propósito claro. Então, assim, uma vez quando eu assinei uma revista chamada HSM Management, que é uma revista super referência aí. Legal, vou anotar, hein? Vou procurar depois. Eu assinei ela em 2009, e nesse ano, ou no ano anterior, 2008, acho que o HSM fazia um evento em São Paulo, e o Jack Velt veio. O Jack Velt foi CEO da GE, foi eleito o maior CEO do mundo durante muito tempo, foi o cara que tirou a GE, a General Electric, de um patamar e colocou ela em ônibus. Eu vou trazer um cara da GE aqui, viu gente, não pode ter essa, deixa ela ver. Boa, boa. Continua. Então, o Jack Velt é a referência mundial de grande executivo, daquele cara que conseguiu fazer o impossível dentro de uma corporação. Fazer o impossível, a corporação valendo bilhões de dólares, e ele veio e foi vendido um almoço pocket, assim, um cara de almoçar com o Jack Velt, fazer pergunta pra ele. E aí ele veio e começou a falar sobre propósito, missão, visão, valores, propósito da empresa. E, em determinada hora, isso virou tema de palestra, por isso que eu sei, eu não fui nesse almoço, mas isso virou tema depois de palestra e os participantes falaram disso. Aqui, em uma hora, um dos executivos levantou e falou, olha, Jack, me perdoe, eu vim aqui achando que você ia revelar alguma coisa fantástica, né? Mas você tá falando de cultura empresarial, tá falando de missão, visão, valores, propósito. De coisa mais simples, entre aspas, né? Isso a gente já faz na empresa, isso já tá estabelecido na empresa. Eu queria saber como é que eu giro as engrenagens pra fazer com que minha empresa venda melhor, pra que minha empresa lucre mais, pra que eu me diferencie da concorrência. Aí, o dia que olhou pra ele e falou, tá, e aí, todas as áreas da sua empresa já cumprem o propósito dela? Todas as áreas da sua empresa declaram e vivem a missão da empresa? Todas as áreas da empresa são alinhadas com os valores pra que, lá no financeiro, lá no contas a pagar, lá no RH, lá na vendas, né? O pessoal tá respirando isso? Porque se não tiver, se não der o primeiro passo, por que você tá querendo dar o segundo? Entendeu? Então, o alinhamento com o propósito é muito forte, é muito forte. E, baseado no Viktor Frankl, inclusive a gente cita o Viktor Frankl quando a gente fala da competência e influência, né? Que ele traz, né, com a história dele e com o entendimento, essa capacidade que o ser humano tem de decidir a vida. Apesar dos sintomas, apesar do ambiente, que viveu isso, né? Ele escolheu viver, apesar de estar em Auschwitz, que era o pior lugar da Terra. A mulher dele, ele não sabia onde tá, depois que ele descobriu que morreu, mas ele não sabia onde ela tava. Exatamente. Então, assim, eu acredito que se a gente pegar o propósito da vida de uma pessoa, ou a narrativa da vida que ela escolhe pra vida dela, a gente tem quatro grandes áreas, né? E isso é bem legal pra gente poder trabalhar. Eu tenho a área do servir, né? E a área do servir, ela é muito legal. Porque se eu, pessoalmente, eu entendo que os meus dons, os meus talentos, a minha personalidade, ela está voltada para o servir, para o cuidar do outro, entendeu? Eu tenho algumas profissões, algumas atividades que são remuneradas, que vão me fazer cumprir esse propósito de maneira mais simples. Eu posso ser um enfermeiro. Eu posso ser um psicólogo. Eu posso ser um pastor. Eu posso ser um padre. Eu posso ser uma cozinheira. Eu posso ser alguém que trabalha com eventos e salão de festa. Eu posso ser alguém que trabalhe com massoterapia. Eu posso ser um médico. Por quê? Porque eu estou servindo o outro. Eu estou ajudando o outro ali, né? Eu posso ser um bom motorista. Eu posso criar uma empresa de transporte. Porque eu estou servindo, levando a carga daquilo que era dificultoso para o outro. Entendeu? Então, quando eu entendo que o meu propósito é servir, eu gosto de servir. Entendeu? Eu gosto de fazer isso. Eu gosto de ser útil para o outro. O serviço vira um propósito. E o propósito, e ao entender isso, eu consigo achar atividades que me remunerem, que tem a ver com o serviço. Que tem a ver. Sim, sim. Uma segunda narrativa possível é a narrativa do proteger. Eu gosto de proteger os outros. E aí o proteger, ele vai me levar para atividades como ser um bom policial. Ser um segurança, ter uma empresa de segurança, uma empresa de vigilância, né? Artes marciais. É, um professor de artes marciais. Sim, sim. Entendeu? Eu me lembro de conversar uma vez. Eu tive um cliente que ele trabalhava só com prevenção de incêndio. Só, né? Entre aspas. E eu lembro dos olhos dos sócios brilhando, falando, cara, você tem que fazer um mapeamento das possibilidades para você trazer segurança. Porque daí você coloca o extintor certo no lugar certo, você liga o sprinkler e eles falando aquilo. Cara, o propósito dos caras era proteger. Entendeu? Proteção. Advogado. É uma excelente atividade de proteção. Eu protejo a pessoa. Se alguém está tendo um direito seu, né? Se alguém está sendo privado de algum direito seu, eu vou proteger para que ele tenha esse direito. Entendeu? Então, é... É, eu posso ser um procurador público. Entendeu? Que vá garantir o direito. Eu vou ser um juiz que vá... Isso são atividades de proteção. Né? Eu tenho um terceiro... Uma terceira narrativa, um terceiro propósito que está no campo do entender e explicar. Olha aí. Que é onde a gente se encontra. Eu e você. Entendeu? Professores, profissionais de consultoria, profissionais que... Comunicadores. Comunicadores. Eles entendem o fato. Jornalistas entendam o fato e explicam o fato. Entendo aquilo e explico aquilo. Organizo e explico. Entendo e explico. Então, o entender e explicar é uma narrativa de vida. E é um propósito. E eu tenho profissões que vão fazer com que eu cumpra isso. Entendeu? A quarta narrativa de vida é aquela que ela pode até gerar remuneração. Mas ela não gera satisfação. Que é o prazer. Alguém que vive para o prazer. Como assim, por exemplo? Um hedonista? Exatamente. Exatamente. É um hedonista. Entendeu? Mas isso está dentro dessas... Dificilmente você vai ver um dono de boate satisfeito. E eu conheci alguns. É. Tipo assim, um dono de bar, um dono... Entendi. O do bar, dependendo da gastronomia, ele vai estar ali no serviço. Entendi. Entendeu? Mas é aquele negócio assim. Cara, isso aqui é só para prazer. Caramba. Tipo o cinema, talvez? Não, porque o cinema entende e explica. Ah, entendi. Entendeu? O cinema é arte. Entendeu? Quando eu falo do prazer... É realmente, literalmente, do prazer. Literalmente, do prazer. Caramba. E aí, porque é difícil até a gente achar uma atividade que seja econômica que seja 100% prazer. Porque tudo aquilo que... Se eu levo a minha vida, se o meu propósito de vida é ter prazer... Cara, você está perdido. Porque o prazer humano... É perigo, é? Nossa, meu Deus. O prazer humano físico, ele vai durar 30 segundos. 30 segundos. Porque a partir do momento... Pô, eu estou com sede. Ah, que prazer. Bebi água. Daqui a 30 segundos, acabou. Na verdade, ela acabou em menos de 30 segundos. Vou comer uma pizza maravilhosa. Caiu pizza em mim aqui. Pronto, acabou o prazer. O prazer físico é muito efêmero. Ele é muito curto. Ele é muito raso. Nossa, interessante. Entendeu? Então, se o meu propósito de vida é só satisfazer o meu prazer, eu quero sentar num sofá confortável. Beleza, eu comprei o sofá, sentei. E aí? Sou milhão de sofá. Acabou. Entendeu? Não, meu objetivo de vida é ter a maior casa do meu condomínio. Por quê? Porque vai me dar prazer aquela casa. E aí você tem a casa. E teve a casa que acabou. Então, se a minha narrativa de vida é ter prazer, dificilmente eu vou achar um trabalho que me dê 100% de prazer. Porque não existe uma... Por mais que eu adoro a minha empresa, eu adoro a minha empresa, eu adoro o meu trabalho. Mas tem um monte de coisa que eu faço lá que é chato, que é ruim. Sim, tem que ser. Que não me dá prazer. Só que a minha narrativa de vida, o meu propósito é maior do que o meu prazer. Se a minha vida... E aí é por isso que muita gente sofre. Não acha um emprego que se encaixa. Não acha uma atividade econômica. Por quê? Porque o objetivo de vida dela é o próximo prazer. É o vinho que é bom, é a pizza que é boa, é a comida que é boa, é o sexo que é bom. E daqui a pouco... Só que tudo isso dura 30 segundos. É, não é um negócio que vai... Nossa, cara, que... Que insight interessante, cara. E dificilmente você vai achar... Vai conseguir construir um bom negócio se o teu objetivo de vida é se dar prazer. Interessante, cara. Ainda mais no ramo de lançamento digital e etc e tal. Se o propósito do treinador ali é se dar prazer, o negócio dele vai fazer assim. E daqui a pouco cai. Picos, né? Daqui a pouco cai. Entendeu? E tem como o cara ser os dois? Por exemplo, ele ser... O Gosto falou, ensinar, se dar prazer. Ou ser o ensinarem aquele primeiro que você comentou. O servir e etc. O servir isso. Ou não? Eu confesso que eu não tenho essa resposta pronta. Mas... Talvez seja um negócio adaptável, né? Eu acho que ele é mais estático a nível pessoal. Certo? E os desvios que eles vão tendo ali, eles vão sempre acabar pendendo. Então, vou te dar um exemplo. Eu conheço um cara que o principal negócio dele é a educação. O negócio, a proposta da vida dele é servir e entender e explicar. Mas ele tem uma charutaria. Segou? Sim, sim. Que é um negócio que fica ali entre o prazer e o social, sabe? Só que ele vende o charuto dele explicando os charutos. Entendeu? Então, a narrativa do negócio dele é a educação, entender e explicar os charutos. Aí ele fala sobre os storytelling dos kits que ele monta. São todos relacionados a de onde veio aquela semente. Por que foi assim? Qual é a história do negócio? Por que ele foi montado dessa forma? E etc. Então, acaba que sempre vai voltar, entendeu? Ele sempre vai apontar para o teu propósito pessoal. Faz sentido. Tem um amigo nosso, que é o Dr. Ricardo Valente, mandou um abraço para ele. A gente produz o podcast dele à distância, que é o podcast que fala doutor. Depois pesquisa, é muito legal. E aí, o podcast dele é para alunos de medicina e médicos, enfim, quem curte a sala de saúde. Uma das coisas que eu estava vendo o podcast dele agora, o podcast que lançou essas semanas atrás, que foi o Dia das Mães, lançou o podcast com a mãe dele, que é a doutora Enice. Cara, eu não conhecia a mãe dele até ver o podcast. E aí, assistindo o podcast, uma das coisas que ela fala, até tem um corte bem legal que lançou, falando assim, que tudo o que ela fez, ela virou nutricionista, isso na década de 80, 70, virou nutricionista, depois na década de 85, mais ou menos, ela virou médica. Então, nesse período todo que ela foi galgando as profissões na área da saúde, ela sempre quis ser médica. Mas uma coisa, ela nunca deixou de ser, desde os 20 anos de idade, professora. Daí, você falando aí, agora eu entendi, cara. Ela foi professora em todas as áreas dela. Em todas as áreas dela. Cara, igual, veio aqui também, essa semana, veio aqui no estúdio um policial. Mesma coisa. A gente trocou uma ideia com ele, e ele falou, cara, eu trabalho no Proerd. Ele, a Nava Armada, ele fez patrulha um ano só, ou dois, agora ele tem seus 40 anos. Ele está com quase 20 anos na polícia, e o foco dele sempre foi administrativo e ensino. Então, assim, olha que interessante. Por mais que ele tenha ido para uma área de proteger, apontou para o propósito dele, que é o ensino. Cara, interessante. Então, ele está apto a proteger alguém. Ele está apto a ter essa narrativa de vida. Mas como o propósito pessoal dele levava para o ensino, entendeu? Ele foi para lá. Cara. Ele foi para lá. Show de bola, cara. Isso aí, já estamos chegando até o final, tá, pessoal? Mas uma coisa que eu queria trazer também, é essa parte do adolescente. Por exemplo. Se o adolescente estiver nos escutando, cara, quando eu era adolescente, eu queria ter escutado você falando agora, entendeu? Então, é um tipo de coisa que é um negócio que a gente não acha, assim. Igual você falou, cara. Isso daí, essa informação, ela está espalhada na internet, cara. Sim. Mas o mapa mesmo, entendeu? Isso que você falou agora, deu um insight, cara. Que interessante, né? Então, eu estou no caminho certo. Eu entendi minha proposta e eu vi exatamente essa teoria em quatro linhas. Porque a gente já ouviu aquelas teorias da inteligência, né? Você viu aquelas oito inteligências? Sim, sim. Seis a oito inteligências que nós temos, né? Então, por exemplo, isso daí eu já ouvi bastante. Que cada você tem uma porcentagem de cada inteligência e tal. Eu não vou lembrar agora, tá, gente? Quase horas. Depois eu pego aqui. Mas, assim, tem aquela inteligência sensorial. Tem a inteligência... Tem gente que fala melhor. Tem gente que é bom de tocar. Tem gente que é mais esportista. Cara, minha irmã é uma absurda. Se eu dar pra ela um jogo de Playstation, se eu dar pra ela um celular, se eu dar pra ela um boliche, ela vai ser melhor que todo mundo lá de casa. E ela tem 20 anos. Eu tenho, cara, violão. Tudo que ela faz com a mão, ela se dá melhor. Por quê? Porque é sensorial. É uma questão de esportista. Então, assim, os adolescentes, na minha opinião, pessoas que estão querendo saber, que estão perdidos na minha profissão, seja de qualquer área, de qualquer idade, né? Tem que ouvir isso daí, cara, que isso daí é um negócio interessante, cara. E você sabe mais ou menos aonde que eu posso procurar mais informações sobre isso daí? Que você comentou, por exemplo? Que bela pergunta. Porque eu tô achando que tem que... Pessoal, vou ser bem sincero. Segue com o Matheus aí. Qual que é suas redes sociais, Matheus? Vamos lá, o meu arroba é matheus.bueno.torres, né? E como já apareceu aqui, o Performance Máxima BR é o da empresa, né? E isso tá dentro do nosso curso do 12C. 12C, se eu quiser comprar agora. Eu não sou vendedor. Eu consigo? É só entrar em contato com a gente pelo Instagram que a gente tem. Eu mando mensagem lá? Sim. Porque eu tô achando, cara, assim, eu confesso, que eu sei que isso é a área... Tudo tem um nicho, né, cara? Na internet, hoje em dia, não adianta você furar os nichos e... Se você segue um nicho, é bom você seguir sempre ele. Mas esse conteúdo que você trouxe aí, cara, é um negócio que dá um livro assim, sabe? Sim. Imagina, um livro só sobre pensamento. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Faz isso aí, cara. Faz isso aí que eu vou estar lá mesmo a comprar, né? Não, isso é muito legal e isso é um conjunto de conhecimentos organizados, né? Que eu tive acesso lá na certificação de terapeuta. Então, por isso que... Olha que interessante, né? E ao entender isso, você começa a entender de perfil comportamental. Sim, sim. Por que um vendedor é melhor do que o outro naquele produto, entendeu? Porque se eu tenho uma narrativa de vida de proteção, eu posso trabalhar com venda de vários itens que estejam relacionados com isso. Sim, sim. Né? E eu vou ser remunerado por isso. E eu vou vender bem aquilo. Por isso que muita gente... Pô, por que o cara vende bem serviço de prevenção a incêndio? Ninguém acorda pensando, vou prevenir um incêndio nessa sala hoje, hein? Hoje eu vou investir... Não. Mas por que ele vende bem aquilo? Porque a narrativa de vida dele é aquilo, ele brilha. A energia dele enche o processo. Então, quando a gente tem essa clareza, a gente vende melhor. Nossa empresa vai melhor. Com certeza. Por conta disso. E eu acho que isso daí, cara, pra gente já ir pro caminho, né? Essa parte do princípio também, eu acho. Que isso daí tá dentro do que a gente é como pessoa, né? Eu sei que você tem uma família e tal. O pessoal na introdução violava as fotos e tal. Então, assim, cara, isso aí é muito importante você aplicar nos seus filhos, né? Essa questão de paternidade. E pra fechar, eu sei que você tem vários filhos, né? São três. Vários é muito a mesma coisa. Chega ao nível do nosso amigo Estevam. É verdade. O cara é bizarro. O cara é bizarro não. É porque meu pai também é a mesma coisa. Meu pai tem quatro. É? Nós somos três irmãos. Tem um dos consultores da Performance que tem cinco. Cinco? Cinco. Esse aí foi top. Cara, esse é ligeiro. Mas é... Cara, então assim, essa questão de paternidade, essa questão de filhos e tal. Qual dica que você dá? Tirando... Passando um pouco essa parte do profissional. Da família, assim. Pra gente fechar, assim. O que você dá pra galera que tá nos ouvindo agora? Que quer... Essa questão de paternidade. Não sei se ficou clara a pergunta. Trazer essa questão, tudo que a gente falou. Essa questão de comportamento. Como é que é essa questão de você ter a família e ter o profissional paralelo? Ser empresário, ter filho e ser pai e ser esposa e etc. É um negócio complexo, né? É, é complexo, é complexo. Cara, uma das coisas que eu aprendi há muito tempo, e uma das coisas que eu tô aprendendo agora. Eu vou deixar essas duas dicas. A primeira que eu aprendi há muito tempo é, não atrapalhe seus filhos. Boa. Entendeu? Não atrapalhe, porque eles vão ser seres humanos inteligentes, capazes, com condições físicas e intelectuais pra realizar aquilo que precisa ser realizado. Não atrapalhe eles. Boa, boa. Seja o suporte deles. A Bíblia fala que os filhos são como a flecha na aljava do guerreiro. Exatamente. Entendeu? Pra que serve uma flecha? Pra você lançar. Atingir o alto. Entendeu? Então, não é pra ficar guardada. É pra lançar, pra ir pra algum lugar. Pra cumprir um propósito. Então, não atrapalhe eles. Essa é a primeira dica. A segunda, que eu falo, que eu tô aprendendo agora, é... Ame e... Dê carinho e receba o carinho de volta. Tem muita gente que tá tão focada na tela, tão focada no celular, tão focada no videogame. Entendeu? Transforme esses momentos em momentos de dar carinho pro seu filho. Transforme esses momentos em momentos de receber carinho pro seu filho e construa uma relação real com eles. Quer jogar videogame com o seu filho? Seu filho gosta muito de videogame? Tudo bem. Jogue com ele. Se interesse pelo mundinho dele. Dê carinho pra ele. Às vezes desligue as telas e vão pra um parque. Conexões. Cara, gera uma conexão, gera uma experiência. Tem gente que fica... Ai, eu não consigo fazer as coisas com o meu filho porque não tá sobrando dinheiro. Cara, eu passei por momentos de extremo perrengue financeiro já. E em nenhum deles eu deixei de fazer as coisas com meus filhos. Porque estender uma toalha na frente de um parque, numa praça, e comer com eles num piquenique, é de graça. É verdade. É levar o que tem em casa. É, você leva o que tem em casa. Entendeu? Você leva o pãozinho, a manteiga, o café com leite, a bolacha. Entendeu? Simples. Mas estende num gramado, num parque. Entendeu? Vai com eles jogar uma bola. E tem gente... Ai, meu Deus, vou passar... Não, as crianças não brincam assim por horas. Entendeu? Uma hora que seja, que você esteja presente, dando um carinho pro seu filho, gerando um relacionamento real com ele. Eu disse que eu estou aprendendo isso e contando pessoalmente, e o que eu estou aprendendo é o receber. Eu preciso receber isso também. Porque, cara, você vai ter quatro anos de um bebê na sua casa. E depois mais sete de uma criança. Depois acabou. Depois acabou. Depois acabou, cara. Entendeu? Depois é um adolescente que já está com... O tempo passa muito rápido, né, cara? Já é outras necessidades, já é uma vibe mais adulta, já é uma vibe de propósito, já é uma vibe de... A escola vai ficando mais difícil, ele vai tendo que aprender outras coisas, as cobranças são outras. Então, criança mesmo, é muito curto. É, na verdade, o meio judaico fala que a criança vai até os 12 anos. Aí tem o bar mitzah, o famoso bar mitzah, né? Que a mulher é 12 e o homem é 13, alguma coisa assim. E aí você faz o bar mitzah e ele já é adulto. É assim, mas se você for olhar fisiologicamente, psicologicamente, é isso mesmo. Entendeu? Então, é muito curto, cara. É, pouco tempo, cara. Se permita, sabe, amar e receber amor do seu filho enquanto ele está ali, que a sua vida vai ser... Você vai produzir mais. Boa, cara, boa, boa. Vai produzir mais. Uma dica muito boa aí para a galera. Acho que para todos nós aí que vimos esse podcast, eu tenho certeza que vai ter um crescimento muito bom para você. Igual em sites muito legais, igual aquele lá que você falou no início também, você trouxe bastante sites para ver essa questão de pequenas empresas, porque eu também tenho pequenas empresas. Sim, somos donos de pequenas empresas. É, é um negócio que, assim, é aprendizado para mim, aprendizado, né? Então, acho que para você também que está nos escutando aí, nossa audiência, que eu tenho certeza que vai crescendo a cada dia. E eu espero que você que escutou, se quiser alguma dúvida, alguma sugestão, se você quiser perguntar para o Matheus também, as redes sociais apareceram aí dele. Pode mandar. Pode procurar, pode acessar. Eu sei que tem outros podcasts. Você foi no podcast do pessoal lá do... Como é o nome deles? Do EAG, do Marcelo Germano. Exatamente. Estou sendo convidado para uns podcasts aí. Daqui a pouco vocês vão me ver mais. Então, acompanhe aí nas redes sociais, que eu tenho certeza, os cortes. Enfim, compartilhe aí para quem você quiser, né? Enfim, essa é a que eu peço para vocês, porque eu tenho certeza que isso daqui vai transformar a vida de uma pessoa. Porque o nosso propósito aqui é esse, é a pessoa escutar e ter aqueles gatilhos mentais. Isso aí, pessoal. Estamos juntos? Tudo certo, pessoal? Fechou? É isso? Fechou? Estamos juntos, pessoal. Valeu, Júlio. Obrigadão, hein? Estamos juntos. Valeu. 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 Valeu.